Fala galera, sejam todos aí mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Como vocês podem ver na tela, 8 jogos, beleza? Pra gente tá mandando aí os palpites dos melhores mercados, tá bom galera? Para o dia 2 aí de janeiro de 2022, domingão, eu vou pedir a você, cara, que já deixa teu like aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, dê essa força aí pra gente, beleza? Se inscreva aí, deixa teu like, ativa as notificações. Galera, no final do vídeo eu vou deixar aí bilhetes prontos. É importante que esse bilhete você faça aí com 2 reais, com 3 reais, porque o intuito aqui nosso é mandar, beleza, os palpites dos melhores mercados e assim você vai tá fazendo tuas apostas simples, beleza? Então, deixa teu like, se inscreva no canal. Uma coisa também importante que eu vou dizer pra você, muito cuidado com o visto nas apostas esportivas, beleza galera? Uma coisa também importante. Cara, pegou 3 reds seguidos, 4 reds seguidos, você encerra seu dia, volta no outro dia, beleza galera? Defina metas, sem metas não vamos a lugar nenhum, beleza? Então, se inscreve aí no canal, deixa teu like, tá bom galera? Então, vamos aí para os palpites. Bem galera, o nosso primeiro jogo vai ser lá pela Copa da França, beleza? A gente tem a equipe do Brecht, né? Enfrentando a equipe do Boldox. Galera, vou deixar o meu palpite aí pra esse confronto bem equilibrado, beleza? Vou deixar para ambas as equipes marcarem períodos históricos aí de confronto entre os dois times, tá bom? E vou também estar deixando aí mais de um gol e meio, tá bom? Para esse confronto aí. Já deixa teu like, se inscreve no canal. Vamos aí para o próximo palpite, galera. Bem galera, o nosso próximo palpite eu separei esse jogo lá pela Espanha. Temos aí a La Liga, jogo válido pela décima nona rodada. A equipe do Getafe enfrentando a equipe do Real Madrid, galera. É confronto equilibrado, beleza? Apesar do Real Madrid ter um elenco um pouco melhor, beleza? Mas tem alguns desfalques. Eu vou, galera, para essa partida aí mais de um gol e meio, tá bom? Vou também aí de Real Madrid para Travescino, beleza? E um pouco mais arriscado a gente pode ir também em ambas, tá bom? Vamos para o próximo. Bem galera, o nosso próximo jogo vai ser lá pela La Liga 2. Temos jogo válido aí pela vigésima segunda rodada. Excelente jogo, beleza? Mais uma coisa aqui que eu quero lembrar para vocês. Muitas caras de apostas como a Best 3005 não abre mercados aí para alguns jogos da La Liga 2, beleza? Mas tem outras caras de apostas que já abre mercado. Então, galera, eu vou deixar o meu palpite para esse jogo um pouco mais precavido. Eu vou colocar mais de um gol e meio, ambas as equis para marcar. E também, galera, um pouco mais arriscado, mais de dois gols e meio. Bem galera, o nosso próximo jogo, beleza? Eu separei esse jogo lá pela Championship lá da Inglaterra. É um excelente jogo. Eu super indico esse jogo aí para vocês, beleza? Galera, a gente tem aí o jogo válido, né? Pela vigésima sexta rodada. Black Book enfrentando a equipe do Huddersfield, galera. Para esse confronto, eu vou deixar mais de dois gols e meio, está bom? Para ambas as equipes estarem marcando pelo histórico muito grande de gols entre esses dois times. Já deixa teu like, se inscreve no canal. Vamos para o próximo. Bem galera, o nosso próximo jogo também lá pela Championship. Válido aí pela vigésima sexta rodada da Inglaterra, beleza? Eu separei esse jogo aqui entre o S. Rowett e a equipe do Candif. Galera, eu vou deixar um pouco mais precavido. Eu vou deixar mais de um gol e meio, beleza? E para ambas as equipes estarem marcando também nesse confronto. Se você quiser arriscar um pouco mais, pode colocar mais de dois gols e meio. Eu acredito que seja uma entrada válida, beleza? Já deixa teu like. Vamos para o próximo. Bem galera, o próximo jogo que eu separei aqui para mandar o palpite vai ser lá pela Copa da França, beleza? A gente tem um jogo aí entre a equipe do Montpellier enfrentando a equipe do Extra Bull. Galera, eu vou ser um pouco mais precavido em mandar palpite para esse confronto. Eu vou deixar para ambas as equipes estarem marcando, beleza? Mais de um gol e meio. E galera, quem quiser arriscar aí no mais de dois gols e meio. E como eu sempre falo, é uma entrada válida, beleza? Já deixa teu like, já se inscreve no canal. Vamos para o próximo. Bem galera, o próximo jogo, esse jogo eu super indico aí para vocês, beleza galera? Apesar de ser dois times aí, de muitas pessoas não gostarem de fazer operações nesses dois times, eu vi bastante valor nesse jogo, beleza? Então eu vou deixar aí lá pela La Liga, jogo válido pela 19ª rodada, a equipe do Betis enfrentando a equipe do Celta de Viga. Galera, são dois times que vêm fazendo bastante gol nos últimos confrontos, então eu vou deixar o meu palpite. Ambas marcam mais de dois gols e meio. Vamos para o próximo. Bem galera, o nosso próximo palpite é esse jogo aqui. Eu acredito que seja um jogo muito equilibrado entre a equipe do Malocan enfrentando a equipe do Barcelona, jogo válido pela 19ª rodada lá da La Liga da Espanha. Galera, eu vou deixar o meu palpite aí muito arriscado, beleza? Ambas marcam e mais de dois gols e meio. Eu acredito galera que o Barcelona vença também esse confronto aí, apesar de vem sofrendo bastante mudanças aí no seu elenco, beleza? Mas eu acredito também na vitória do Barcelona. Vamos agora aí para os bilhetes. E aí galera, se você chegou aqui até o final do vídeo, vou pedir a você, se você ainda não se inscreveu, para você se inscrever, beleza? Deixar teu like, tá bom galera? Deixar também um feedback abaixo aí no vídeo. Galera, nosso primeiro bilhete pronto vai ser valendo um ODD 2.71, beleza? São aí mais de um gol e meio em quatro jogos, que eu vou deixar mais de um gol e meio, beleza galera? Então deixa teu like, já se inscreve no canal. Vamos aí para o segundo bilhete pronto. Bem galera, nosso segundo bilhete pronto. Eu vou deixar aí valendo um ODD 6.90, beleza? Lembrando, são palpites muito arriscados. Eu vou deixar para ambas as equipes estarem marcando lá no jogo do Montpellier, beleza? Mais de dois gols também lá na equipe do West Bromwich e a equipe do Cardiff. Galera, e também mais de dois gols e meio lá na equipe do Black Book e o Huddersfield, beleza? Já deixa teu like, se inscreve no canal. Até amanhã galera, bons greens.